Música Boa noite a Pejúnior Boa noite Dino Croce, boa noite ao Pipa e o Cubico Bem vindo pela segunda vez ao Mix Reapapo Muito obrigado, pra já agradeço pela oportunidade Mais uma vez estar aqui a apresentar o meu trabalho Ok, de cabina pra Luanda, né? Sempre Mas antes de conversar contigo, eu vou conversar com a Medusa Medusa, como está? Muito bem, obrigada Dino Croce Boa noite ao Vítios Tudo bem, né? Eu sou do bem RRPL já ficou no passado, né? Há muito tempo, desde 2017 Depois da RRPL abraçaste a religião, não? Sim, sim, sim Olha, na verdade, eu sempre fui Eu sei que depois disso também voltaste a É assim Eu quando comecei a cantar, antes de entrar pro rap Eu cantava a música gospel O primeiro grupo musical O primeiro contato com a música que eu tive É com um grupo de música gospel Um grupo cristão Que foi o Anarito Coisito De uma igreja católica Eu sempre quis cantar, eu sempre quis cantar música gospel Mas eu não tinha essa voz pro gospel Não tinha Então fui ouvindo outros estilos E me apaixonei pelo rap, pelo rock, pelo soul, pelo blues E não conseguia Eu disse, olha, eu vou ficar mesmo pro rap Hoje em dia, és muito vista no Brasil Qual é a conexão que tu tens com o Brasil? Você que assinais com uma produtora brasileira? Tens uma produtora aqui em Angola? Assinais com a Banca Somos Um Sol É uma produtora do Brasil Que dedica-se única, exclusivamente Ao rap feito por mulheres A Banca Somos Um Sol Ela é dirigida pelo Nego Mário Que é o nosso assessor Lá no Brasil não tem dessa coisa de falar gente Eles falam mais de assessoria Então, o Nego Mário é o nosso assessor Que faz a divulgação de todo o meu trabalho lá no Brasil A nossa produtora tá no São Paulo Temos lá um edifício Quem for pro meu Facebook vai ver as fotos Eu vou já postar a foto nos nossos edifícios E eu tô lá, tô lá fazendo os meus trabalhos Eu tô mais agora ligada ao rap brasileiro Do que propriamente ao rap angolano Ok E tu agora estás a fazer também Trabalho de agenciamento cá em Angola? Pois Na verdade, a minha produtora Ela já existe há 10 anos Mas eu nunca tive tempo Que é pra me dedicar a 100% A produtora Daí que o Mahalas Beats Sempre foi o CEO da produtora A produtora é a Flamers E o Mahalas foi sempre quem cuidou da Flamers Bem, então no caso Estás a trabalhar com a Pejúnior? Na verdade, não Eu A última vez que eu fui Posso falar nem o nome da televisão A última vez que eu tive na Zap No programa Viva Tato Eu falei que ia ajudar na divulgação De novos artistas Porque há muitos artistas A fazer muito boa música Mas, infelizmente, não têm Oportunidade de divulgar as suas músicas Não têm acesso fácil às TVs Não têm acesso fácil a rádios Não têm acesso fácil a produtores Com grandes nomes Não têm acesso fácil à produção A masterização de músicas Então, eu decidi que Hoje em diante Como eu não sei se este ano Ou próximo Eu estarei muito ligada à música A fazer rap Então, eu decidi Abrir a minha produtora E ajudar na divulgação E o trabalho desses artistas Eu conheci o AP Por intermédio de um amigo O Cardinal MC Então, ele estava a ouvir a música do AP Eu gostei muito E por acaso Quem está a ouvir a música do AP Consegue já notar O flow dele A métrica A dicção A mensagem Eu acho que muitos artistas precisam disso Só precisam de divulgação E de portas certas Que ajudem a atingir certos patamentos Nas suas carreiras Então, eu decidi abrir a minha produtora para isso Eu estou mesmo a ajudar na divulgação dos artistas Sempre que eu posso ir para a TV Eu falo com as entidades Eu digo, eu tenho um artista assim Eu ouvi, envio as músicas Eles escolhem as músicas Agora, eu já enviei para o WhatsApp A lista de 10 cantores Que eu quero que vão lá para o programa Para fazer a divulgação do seu trabalho Liguei também para a TV Zimbo Tem aí a rubrica do programa A tarde é nossa, a Gincana Eu disse também que gostaria de levar alguns artistas Então, agora, entrei em contato com a TAP E também, que é para mim poder levar esses artistas Mas não estamos mesmo a trabalhar Na divulgação desses artistas Artistas que trabalham muito Que dedicam-se única e exclusivamente ao rap Mas não estão a sentir que o seu trabalho está a ser valorizado Não estão a conseguir fazer com que as suas músicas Sejam ouvidas em outros lugares Então, eu estou a dar essa oportunidade Eu tenho os meus contatos Eu estou a dizer Eu tenho esse artista Podes receber no teu programa Então, é mais ou menos nisso que eu estou a fazer E aqueles artistas que eu realmente achar que realmente vale a pena Vão ficar comigo lá na minha produtora Nós não precisamos com que os outros artistas saiam de onde estão Que é para virem para aqui E terem que andar de cima e baixo Fazer com que os seus trabalhos sejam ouvidos Porque há muitos artistas que saem daqui de Luanda Vão para outras províncias E suas músicas são bem recebidas Mas quando eles vêm para cá Eu vejo que há muito empecilho E os outros artistas saem daqui de Luanda Mas eu acho que a música é música De onde vem e para onde vai Eu acho que não é importante Eu acho que a gente tem que fazer boa música Eu acho que o mais importante é isso Dá-se a fazer boa música e a divulgação vai, vai, vai Ok AP Júnior, o que é que nos traz como novidade? Você já passou aqui pelo Max Repub Qual é a novidade que traz hoje? Na verdade a vez passada eu trouxe para cá As músicas promocionais do meu projeto E hoje trago o projeto todo Basicamente estou a falar do projeto da minha mixtape Que foi comercializada em cabina Em formato físico no dia 1 de dezembro do ano passado O título do projeto é Metade Homem, Metade Música E esse projeto que eu trago para o programa Para o pessoal estar aí a curtir as cenas Até porque estamos aqui a fazer a divulgação E continuamos a fazer a venda do projeto cá em Luanda O teu objetivo de conquistar Angola toda Já que cabina, no seu entender, é pequena Como é que está a decorrer? Tu tens uma música que cabina é pequena Eu quero Angola toda, não é isso? Sim, cabina é pequena, eu quero Angola inteira Angola inteira, Angola inteira Como é que está esse projeto? Acho que na verdade isso chega a ser a pretensão de todo artista Que no momento se calhar está no anonimato Ou ainda não conquistou aquilo que ele acha que devia conquistar Então nós achamos, pelo menos, que nós temos uma qualidade aceitável Em termos daquilo que é escrita Em termos daquilo que eu falo Em termos da música por completo E a cada dia que passa temos dado passos significativos Nós amamos isso tanto que nós temos nos deslocado Da nossa província que é Cabinda Para estar aqui a fazer acontecer E a cada dia que passa temos recebido um feedback positivo Por parte das pessoas E é isso, é para estarmos aí andando Porque o caminho faz caminhando Ok, bem, nós vamos tocar uma música a sua Para que os ouvintes possam saber Ou introduzirem-se naquilo que é a tua sonoridade Não é isso É isso, é isso, é isso Aos sábados, 18h às 20h Mixo Hip Hop 2 horas de rap Nuvidades Entrevistas Tudo o que acontece no universo do Hip Hop Aqui na Rádio do Conhecimento Comных Muito bem Até a próxima Comenta Comenta